Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de mostrar para vocês alguns produtos vendidos do nosso departamento de jornalismo do hotel. A nossa loja fica junto à recepção e funciona 24 horas por dia. Vou mostrar alguns produtos para vocês. Temos aqui o nosso livro contando toda a história do nosso hotel, desde quando foi fazendo até os dias de hoje. Temos aqui nossas garrafinhas de squeeze com o nosso chefinho junto, desenhado. Temos aqui a nossa canega de porcelana, também com a nossa robomarca do hotel. Para quem gosta de ficar um pouco mais animado, nós temos aqui o nosso licor de tororomba e a nossa cachaça. Temos também aqui o nosso óleo de coco, para quem gosta de pegar o bronzezinho. É totalmente natural, não faz mais nenhuma pele. Para quem gosta de passear um pouquinho na praia, a gente tem também a nossa sandália, que tem toda a imagem do hotel. Temos também essa sandália mais florida, que é a mais moda praia. Nós temos o nosso moné com a imagem zilcada. Temos na cor azul, amarela e branca. Esperamos vocês e esperamos a sua visita, tá bom? Obrigado.